Quem te crês que sou, não é só o que pensar Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor Me libere, não insista, em ir a viver seu amor Banda Blast, Banda Blast, envolvendo você Não pergunto por que me deixou amar, o que isso é pra merecer Sei que sou, tu diga no sonho, um joguete para ti Não pergunto por que me deixou amar, o que isso é pra merecer Sei que sou, tu diga no sonho, um joguete para ti Quem te crês que sou, não é só o que pensar Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor Quem te crês que sou, não é só o que pensar Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor Produções e mixagens DJ Mariatti, o fabuloso Banda Blast, Banda Blast, envolvendo você Não pergunto por que me deixou amar, o que isso é pra merecer Sei que sou, tu diga no sonho, um joguete para ti Não pergunto por que me deixou amar, o que isso é pra merecer Sei que sou, tu diga no sonho, um joguete para ti Quem te crês que sou, não é só o que pensar Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor Quem te crês que sou, não é só o que pensar Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor Me libere, não insista, em ir a viver seu amor Eu me libere, não insista, em ir a viver seu amor